Olá pessoal, professor Renato Ferreira Pinheiro, professor aqui do Implacável Concurso. No nosso encontro de hoje a gente vai dar uma olhadinha na parte da legislação. Que parte da legislação? A gente vai trabalhar com a legislação voltada para o concurso do município de Blumenau. Qual foi a lei que eu separei para a gente ver nesse momento? Eu separei para a gente iniciar o Estatuto do Servidor Público Municipal, o regime jurídico único dos servidores do município de Blumenau. Qual é a relevância disso no concurso? Basicamente, todos os concursos municipais costumam cair o Estatuto do Servidor Público Municipal. Então, primeiro eu tenho que fazer uma distinção, o que seria isso, como é que funciona. Suponha que você queira ser servidor público federal, faz concurso federal. A Receita, da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, você te torna servidor público federal, regido pelo Estatuto Federal, que no caso seria a Lei 81.12.90. Suponha que você quer ser servidor público do Estado, Polícia Civil, no DAP, no IGP, no Tribunal de Justiça, você faz concurso estadual, te torna um servidor público estadual, regido pelo Estatuto Estadual, que é a Lei 67.45.85. Não, eu quero ser servidor do município. Eu quero trabalhar na Guarda Municipal, eu quero trabalhar na Câmara de Vereadores, eu quero trabalhar no próprio Poder Executivo, na Prefeitura, eu sou servidor público municipal. No caso do município de Blumenau, está regido pela Lei 660 de 2007, o regime jurídico único dos servidores do município de Blumenau. Então, cada Estado tem uma lei, que existem regras para cada Estado. Cada município tem a sua lei, que rege os servidores do município. Então, cada município tem uma lei, cada Estado tem uma lei, e os servidores federais uma lei só. Então, as regras que nós vamos abordar aqui, se aplicam apenas aos servidores do município de Blumenau. Pode ser que você tenha um amigo que é servidor de Gaspar, servidor de Indaial. Ah, mas comigo é diferente. Claro, nesses municípios existem outras regras. Então, somente aos servidores do município de Blumenau. Então, vamos lá. Lei nº 660 de 2007. 660 de 2007. Vamos iniciar vendo o regime jurídico único dos servidores. Capítulo único, exposições preliminares. Qual é a aplicabilidade da lei? A quem se aplica essa lei? Essa lei vai ter uma aplicabilidade. Ela vai se aplicar aos servidores do município. Que servidores? Servidores que trabalham nos órgãos municipais, como a secretaria, pode ser a guarda municipal. Servidores também que trabalham em autarquias do município e fundações públicas do município. Então, quem trabalha em outro município não se aplica a essa lei. Quem trabalha no Estado, na União, também não se aplica. Quem é servidor de empresa pública e sociedade de economia mista também não se aplica a essa lei. Por quê? Porque a abrangência é os servidores públicos civis. Que servidores? No município de Blumenau, autarquias de Blumenau e fundações públicas de Blumenau. Quem que é servidor público? É aquela pessoa que ingressou na administração pública e é regida por um estatuto. Já vou com conceitos que estão na lei, a partir do artigo 2º, que me conceitua. Servidor público. Quem que é servidor público? É pessoa legalmente investida em um cargo público. O que é um cargo público? É o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Os cargos públicos podem ser criados por lei, com a denominação própria, número certo, e vencimento pagos pelo erário municipal, ou seja, os cofres públicos do município. A quem que são acessíveis os cargos públicos? A todos os brasileiros que preenchem os requisitos em lei. Ser brasileiro, que é o nato naturalizado, requisitos. Idade, gozo de direito político, crítico do serviço militar. E estrangeiro, professor? Somente se a lei autorizar. Se é o edital do concurso da Prefeitura de Blumenau, só pode fazer brasileiro. E o estrangeiro? O estrangeiro não vai poder. Por que o estrangeiro não pode? Porque não tem uma lei que permite o estrangeiro. Para o estrangeiro fazer um concurso para trabalhar em Blumenau, tem que haver uma lei. Não havendo lei, ele não pode. Porque o estrangeiro depende de lei. Porque a Constituição e o Estatuto Municipal falam na forma da lei. Existem dois cargos públicos. Existe o cargo público de caráter efetivo e o de caráter comissionado. O de caráter efetivo, o caráter efetivo, eu posso ser o cargo de carreira e o isolado. Vou puxar o slide ali para vocês, os conceitos que eu já dei ali. Servidor público, pessoa legalmente investida em cargo público. Cargo público, conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional. Acessibilidade para brasileiros estrangeiros na forma da lei. Ali o quadro, cargo público. Cargo público, ele pode ser de caráter efetivo e comissionado. O efetivo, ele pode ser de carreira ou isolado. Professor, o que é isolado? Quase não se tem mais cargo isolado. Aquele que não tem plano de carreira. Tipo assim, eu passava no concurso para motorista, eu era motorista. Eu passava no concurso para coopera. Coopera. Auxiliar de serviço de gerais. Não existia carreira, não existia classe. Quase não tem mais isolado. Basicamente, todos são de carreira. Mas tanto o de carreira quanto isolado tem que ser mediante concurso público. Então, o cargo de provimento efetivo de carreira e o cargo de provimento efetivo isolado depende de aprovação prévia em concurso público. E o comissionado? O comissionado é aquele de livre nomeação e livre exoneração. Tipo assim, eu posso entrar de duas formas na administração pública no município. Eu posso ajudar o prefeito na campanha. Se ele for eleito, ele vai me colocar lá dentro para trabalhar como comissionado. Só que é lei de livre nomeação e livre exoneração. Também posso entrar na administração pública e ir com concurso. Aí eu entrando com concurso, eu vou ser servidor efetivo. Tá? Passo no concurso, me torno servidor efetivo para ingressar na administração pública. Tá? São duas formas. Efetivo, nomeação em caráter permanente. Comissionado, nomeação em caráter precário. Serviço gratuito. Pode ter serviço gratuito. É proibida a prestação do serviço gratuito. Salvo nos casos previstos em lei. Então, em regra, não pode haver serviço gratuito. Tá? A lei permite a participação em comissões e conselhos e grupos de trabalho. Tá? Nesse caso, seria permitido. Mas, em regra, é vedado o serviço gratuito. Beleza, fechamos o título 1. Posso dizer pra ti que o mais importante do conteúdo programático é o título 2. Que mais enseja em cair em concursos públicos. A gente tem uma dificuldade muito grande em relação a questões, né? Porque não tem muita questão disponível dos concursos de Blumenau. Se eu não me engano, ali, de leis municipais, eu consegui achar 10, 12 questões. Não é muita coisa, tá? Mas, assim, em concursos em geral, geralmente na prova, geralmente na prova, cai o título 2. O Estatuto tem uma lei muito grande, tá? Tem quase 300 artigos. O que que acontece? O início da lei, ele é mais importante que o final. Então, a parte inicial, ela tem maior relevância. Então, quando tu vai estudando, o mais provável que cai na prova é o título 1, essas primeiras informações. Mas, são bem básicas. É só se o Blumenau quiser fazer uma prova muito fácil. Dali em diante, o título 2, tá? O título 2. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha aí no título 2, onde fala título 2 do provimento, tá? Vacância, remoção e redistribuição. Tá? Título 2. Título 2. Tá? É... Vamos dar continuidade. Cargo de... É de provimento. Cargo de provimento. Tá? É provimento. O que que é o provimento? É a forma de ingresso no serviço público. É a forma de ingresso no serviço público. Isso é o provimento. Tá? Isso é o provimento. Existem vários provimentos. Tá? É... A forma de ingresso originária, eu posso dizer pra ti que é a nomeação. É o provimento originário. E tem outras formas de provimento. Vamos lá pra sessão 1. Disposições gerais. Sessão 1. Disposições gerais. Requisitos pra ingressar no serviço público. Esses requisitos estão alencados lá no artigo 5º. Eu nem vejo tanta relevância. Até uma questão didática. A gente vê agora, mas eu tô seguindo a ordem da lei. Então eu vou comentar aqui e depois a gente abre o slide. Tá? É... Esses requisitos são pra investidura. A investidura, ela se conclui com a posse. Toma posse e tá investindo na carreira pública. São requisitos simples. Nacionalidade brasileira, que é o nato naturalizado. Eu tenho que estar em gozo dos direitos políticos, que é poder votar e ser votado. Eu tenho que estar quítico à obrigação militar e eleitoral. Eu tenho que ter o nível de escolaridade exigida para o cargo. Tá? Eu tenho que ter idade mínima de 18 anos, aptidão física e mental e aprovação em concurso público. Isso tá lá no artigo 5º. É reservado um percentual de vagas para um grupo de pessoas. Que percentual de vagas é esse? Serão reservadas até 20% das vagas nos concursos públicos para pessoas com deficiência. Olha lá o que fala o parágrafo 2º. Tá? Do artigo 5º. Tá? Vamos dar uma olhadinha lá. As pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de escrever em concurso público para o provimento do cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a sua deficiência para os quais serão reservadas até 20% das vagas ofertadas para o cargo no concurso ou das quais vierem a surgir no prazo de validade. Então, 20% das vagas do concurso serão asseguradas para pessoas com deficiência pelo menos 20% das vagas para pessoas com deficiência. Então, vamos falar dos provimentos. Agora, basicamente os provimentos eu acho a parte mais importante da lei é o que tem mais incidência em concurso mesmo são os provimentos. O artigo 8º elenca os provimentos. Quais são os provimentos? Nomeação readaptação reversão reintegração recondução aproveitamento e substituição. O ato da autoridade competente que vai determinar um provimento. Tipo assim, vai ser determinada a nomeação de um servidor da Câmara. Quem vai praticar o ato de nomeação, que é o ato do provimento, vai ser o presidente da Câmara. Ah, vamos nomear alguém para trabalhar numa autarquia do município. esse ato de provimento que é a nomeação vai ser determinado pelo dirigente superior da autarquia. Por isso que o ato é dado pelo chefe do poder ou pelo dirigente superior da entidade. Então, quais são os provimentos? Eu supracitei para vocês. Mas existe uma divisão que eu gosto de trazer que é a divisão em provimento originário e provimento derivado. Qual seria o provimento originário? é a nomeação, que é a forma de ingresso. Os demais são derivados. Como assim, professor? Olha aqui, readaptação, reversão, reintegração, recondução, aproveitamento e substituição. Tu só vai sofrer qualquer desses provimentos se anteriormente tu for o quê? Nomeado? Se não, tu não sofre provimento. Por isso que eu boto a distinção de provimento originário para provimento derivado. Os casos gostam de fazer essa distinção. Sessão 2. da nomeação. Sessão 2 da nomeação. Sessão 2 da nomeação. Então vamos lá. Vamos lá as regras da nomeação. A nomeação. Eu posso ser nomeado para um cargo efetivo ou um cargo comissionado. O cargo efetivo eu vou ter de carreira, a lei só traz carreira, mas também tem um isolado como você tem para vocês, que depende da aprovação prévia em concurso público. A nomeação para as pessoas que forem aprovadas no concurso sempre seguirá a ordem de classificação e as nomeações serão realizadas dentro do prazo de validade do concurso. Qual é a validade do concurso? Até 2 anos. Prorrogável uma única vez por igual período. Posso fazer concurso de 1 ano? Posso. Sou obrigado a prorrogar? Não. Mas se prorrogar tem que ser por igual período. O prazo de validade do concurso público é de até 2 anos. Prorrogável uma única vez por igual período. E o comissionado? O comissionado vai ser para ocupar cargo e confiança de livre nomeação. O cargo comissionado prescinde, olha esse termo interessante, prescinde a dispensa, dispensa concurso público. E detalhe, dentro dos cargos de comissão, que são cargos de confiança de livre nomeação, de todos os cargos em comissão, 50% é destinado para servidor estável. Só não entendi. Supone que no município tenha 500 servidores efetivos, em todas as áreas da administração pública municipal. E existem 200 cargos de comissionados. Desses 200, pelo menos 100, que é a metade. Quando for nomear esses comissionados, tem que nomear servidores efetivos. o concurso ele vai ser de provas ou de provas e títulos, sempre seguindo a ordem de classificação dos candidatos. Para nomear. Sessão 3 do concurso público. Vamos falar agora da relevância do concurso público. Vamos falar agora da relevância do concurso público. O que acontece? Sobre o concurso. O concurso é um processo de seleção dos candidatos. A gente vai fazer uma avaliação do conhecimento dos candidatos. Essa seleção é aberta ao público em geral. Pode concorrer o concurso, que é uma forma de processo de seleção. Todo mundo que preencheu os requisitos. Brasileiro, o curso de direito político. Aqueles requisitos lá do artigo é quinto da lei. A forma do concurso vai ser de provas ou de provas e títulos. Pode ser em duas etapas. Posso botar a primeira etapa de provas e depois a etapa de títulos. Pode-se também colocar, exigir exame psicológico, teste físico. Muito acontece no concurso da guarda municipal. Exigir essas etapas em exame físico, psicológico. Motorista também pode exigir. Um detalhe muito importante. Suponha que abrir o concurso são 50 vagas para aquele cargo. O prazo de validade dele é de dois anos. Decidiram dois. O edital foi publicado em outubro de 2021. A prova foi em dezembro. O concurso foi homologado em março de 2022. Dá a homologação que é a classificação e o resultado final e começa a contar um prazo. Então vai ser de março de 2022 até março de 2024. Vamos supor que eram 50 vagas foram aprovados 100. Então tem 100 aprovados. O poder público já nomeou 50. Podem abrir um concurso em 2023 se chamarem todos os aprovados? Não. Por quê? Porque não se abrirá novo concurso público enquanto houver candidatos aprovados em concurso anterior com prazo de validade não inspirado. Não inspirou prazo não pode abrir o concurso. Não vai poder abrir o concurso público. Essa é a grande questão. Enquanto não for publicado a nomeação de todos os aprovados não pode ser aberto o concurso. Se já acabou o prazo de validade tendo aprovado não tem problema pode abrir o concurso. Só é obrigado a chamar o número de vagas ofertado. O número de vagas ofertados. Será criada uma comissão especial de 5 servidores efetivos que vão ser escolhidos pelo prefeito. Para que essa comissão especial? para coordenar todas as etapas do concurso público. Inclusive julgar recursos relacionados ao concurso público. Beleza. Vamos para a sessão 4. Sessão 4. Posse e exercício. Posse e exercício. Sessão 4. Posse e exercício. Tem bastante informação para ti. Bastante informação. Eu fiz de forma resumida ali o que eu achei relevante para o concurso. Vamos lá marcar. Sai o edital do concurso público. Vamos botar aqui. O edital. A abertura do edital do concurso público tem que ser publicada em diário oficial e jornal diário de grande circulação. Então o edital tem que ser publicado. O edital é um prêmio para quem está estudando. Então eu estou estudando saiu o edital estou tranquilo vou fazer o concurso vou ingressar na administração pública. Estou de boa. Fiz o concurso fui aprovado. A aprovação em concurso público não me dá direito a nomeação porque eu fui aprovado que eu seria nomeado. agora se eu for aprovado dentro do número de vagas eles são obrigados a me nomear dentro do prazo de validade do concurso. Então se eu for aprovado dentro do número de vagas eles são obrigados a me nomear dentro do prazo de validade do concurso. Fui nomeado aí está o detalhe. Se eu sou nomeado eles são obrigados a me dar posse. Nomeação mas posse está completa investidura. Em que momento o servidor está investindo na carreira pública? No momento que ele toma posse. O que a posse é? A posse é o ato pelo qual o nomeado para o cargo público manifesta publicamente a aceitação do cargo e o início do exercício da respeito de uma função. Eu falo na frente todo mundo o que eu quero. É isso que tu quer? É isso que eu quero. Aí eu estou apto para tomar posse. Preencher os requisitos aí eu vou poder tomar posse. Quem que vai dar a posse? Quem tem competência para dar posse ao servidor? O prefeito. quando se tratar de servidores do executivo vai ser o prefeito. Secretário também tem competência para dar posse tanto servidores do executivo dirigente do órgão quando for para uma autarquia ou para uma fundação pública e o presidente da câmara quando for um concurso para a câmara de vereadores. Tomei posse e me torna em servidor público. Para me poder tomar posse eu tenho que apresentar os requisitos lá do artigo 7º que eu citei para vocês que está ali embaixo. condição de brasileiro quem que é o brasileiro? O nato naturalizado. Eu tenho que estar em gozo dos meus direitos políticos que é poder votar e ser votado. Eu tenho que estar quítico obrigação militar e eleitoral. Eu tenho que ter o nível de colaridade exigida para o cargo nível médio nível superior idade mínima de 18 anos e aptidão física e mental. Preenche todos os requisitos eu vou poder tomar posse eu vou poder me tornar servidor público. Além de preencher os requisitos tu tem que apresentar declarações declaração de bens que constituem o teu patrimônio privado a ser arquivado no setor pessoa competente declaração que tu não acumula nenhum cargo inacumulável declaração que tu não gerencia nenhum tipo de empresa privada e tu não recebe proventos de aposentadoria. Apresentou as quatro declarações passando por uma avaliação médica aí tu está apto para tomar posse. Tomando posse tu torna servidor público aí tu vai entrar em exercício e aqui tu começa o efetivismo o trabalho. Aqui tu vai realmente começar a trabalhar. Beleza. Um ponto relevante a nomeação ela é publicada em diário oficial na hora que é publicada a nomeação que é o ato de provimento ele é publicado é marcada data na posse. Existe um prazo que o servidor é nomeado para tomar posse. Esse prazo saiu a nomeação ele tem um prazo de 30 dias para tomar posse. se o servidor é nomeado tem 30 dias para tomar posse esse prazo começa a contar do ato de nomeação a não ser que ele tenha uma licença que aí vai comentar o termo da licença ele tem 30 dias caso ele tome posse ele seja nomeado e não vai para posse no prazo legal de 30 dias o ato de nomeação é decretado sem efeito. Servidor nomeado que não vai para posse no prazo legal o ato de nomeação é sem efeito. chegou lá no dia sai a nomeação sempre seguindo a ordem de classificação pode sair a tua nomeação e tu renunciar eu não quero entrar agora eu não terminei a faculdade falta 3 meses aí eu vou lá e renuncio a nomeação quando eu renuncio eu volto para o último lugar da fila tipo assim eram 30 vagas foram aprovadas 50 eu fui o terceiro do concurso saiu a nomeação eu não quero ser nomeado agora porque eu não terminei a faculdade eu vou lá e renuncio a minha nomeação eu vou me tornar a posição 50 eu vou para o final da fila saiu a nomeação não fui para posse no prazo legal de 30 dias o ato de nomeação é decretado sem efeito chega lá no dia Renato Ferreira Pinheiro cadê? não veio tem problema a nomeação dele é sem efeito vamos chamar o próximo seguindo a ordem de classificação dos candidatos tá seguindo a ordem de classificação tomei posse vou entrar em exercício o prazo da posse do exercício é de 15 dias se eu tomar posse não vou para o exercício no prazo legal eu sou exonerado de ofício só lembrando se o servidor não puder ir na posse ele pode mandar alguém com uma procuração com poderes especiais para representá-lo para tomar posse no lugar dele o servidor foi aprovado foi nomeado tomou posse está completa a investidura prazo da nomeação para posse 30 dias sendo nomeado não vai para a posse o ato de nomeação é decretado sem efeito tomou posse vai entrar em exercício no prazo de 15 dias se ele tomar posse não vai para o exercício no prazo legal ele é exonerado o início a suspensão a interrupção tá e o reinício do exercício tudo vai ser anotado no assento funcional do servidor o servidor público pode se ausentar do serviço para estudo com ou sem vencimentos sem autorização do chefe do poder ou dirigente isso é permitido ao servidor hipótese de afastamento existe a hipótese que o servidor público ele pode se afastar do serviço público estão todas expressas na lei são todas as hipóteses expressas da lei quais são as hipóteses de afastamento eu vou me afastar do cargo de provimento vou me afastar do cargo efetivo para ocupar um cargo em comissão sou funcionário da administração pública estou guarda municipal convidado para ser secretário posso? posso eu pego o afastamento pode ser secretário do estado? pode porque pode ser um cargo em comissão federal ou estadual ou municipal também posso me afastar para me candidatar a um cargo eletivo posso me afastar para exercer o cargo eletivo o mandato eletivo aqui eu vou me afastar para fazer minha campanha aqui eu vou me afastar para ocupar o cargo eletivo pode ter uma ideia sou funcionário público fui eleito para vereador se tiver compatibilidade de horários eu fico nos dois e recebo as duas remunerações não sou funcionário público fui eleito para prefeito nesse caso eu não posso ficar nos dois eu sou obrigado a me afastar a remuneração eu vou optar se eu quero de prefeito como funcionário público o tempo que eu estou afastado conta como tempo de serviço para todos os efeitos legais exceto promoção por tempo de serviço não, desculpa exceto promoção por merecimento deixa eu até apagar aqui opa exceto promoção por merecimento beleza, beleza no caso do vereador se não tiver compatibilidade de horários ele se afasta isso que fala o inciso terceiro ali atender a convocação para o serviço militar obrigatório serviço militar obrigatório exercer outra atividade específica de magistério realizar estágio especial cursos de aperfeiçoamento pós-missão estudo atender a periódica com o convênio firmado permanecer à disposição de outro órgão da administração federal estadual municipal participar da competição desportiva exercer mandato diretor do SICOB ou do Bucred e realizar estágio currículo obrigatório do curso de graduação custeado pelo auxílio escola esse auxílio escola pode chegar até 50% se tu for aluno da FURB quem não tem curso superior muito bem vamos pra frente existe a hipótese que o servidor é afastado por ser preso se o servidor for preso preventivamente ou em flagrante se ele for pronunciado que é quando tu vai pro tribunal do júri por um crime comum ou condenado por um crime funcional ou um crime inafiançável ele é afastado do serviço público isso está lá no artigo 23 da lei artigo 23 o servidor será afastado do exercício do cargo quando preso preventivamente ou em flagrante pronunciado que é quando ele vai ser julgado pelo júri popular tipo praticou homicídio crime por crime comum ou funcional funcional é crime praticado na função pública piculado corrupção passiva ou condenado por crime inafiançável tá desde que não perca o cargo obviamente se ele for condenado por um crime e perdeu o cargo ele não é afastado jornada de trabalho quanto tempo os servidores de Blumenau trabalham o que acontece a jornada de trabalho é de 40 horas semanais salvo disposição em contrário essa é a jornada de trabalho no município os servidores ocupantes do cargo de provimento efetivo sujeita ao ser sujeita a ser ao máximo de 40 horas semanais de trabalho fixado de acordo com a necessidade salvo quando houver disposição legal estabelecida em duração diversa tá então a jornada de trabalho ela vai ser de 40 horas semanais tá abandono de cargo se o servidor faltar mais de 30 dias consecutivos é decretado abandono de cargo ele não faltou mais de 30 dias não foi justificar as faltas ele abandonou o cargo dele e vai ser demitido a gente vai ver lá na frente que ele sofre um processo administrativo disciplinar sumário que é bem rápido que tem 3 fases bem rapidinho tá e se também ele cometer a inassiduidade habitual o que é a inassiduidade habitual é quando tem 60 dias de falta dentro de 12 meses é decretado abandono de cargo se ele faltar mais de 30 dias consecutivos e se ele tiver 60 dias de falta dentro de 12 meses alternados a consequência é a demissão por inassiduidade habitual o servidor vai ser demitido obviamente por inassiduidade é habitual